E aí pessoal da Benói, tudo certo? Temos com a promoção da cinta, pra todo mundo andar dentro da rede, né? Renda de contenção R$239,00 acima de 10, Renda de contenção R$179,00 acima de 10. E agora com promoção, eu falei pra ele pra ajudar a nós com a sua maneira autônoma e coisa, ou firma, sendo pra igual, todo mundo, temos cascatraque com a cinta, por R$43,00, né? Tá caro R$43,00? Tá caro, R$40,90. Não, R$40,90 e R$41,00. R$39,00 por mim, R$39,90. R$38,90. É pra perder o carro, é pra perder o carro pro banco, mas não tem dinheiro limpo. E acima de cem peças, quare... Cima de cem peças, R$34,90 pra você que tem loja, auto peça, renda de contenção, acima de R$179,00 é pra entender bem e espalhar. R$38,90, culinado. Que pesado, tu que precisar de lona, guarda, é... Tudo que cê precisar pra caminhão, entra no WhatsApp, tu vai pagar mais caro se comprar que os outros. É. Comprar pra namorando no cabelo. Aí vai fazer o preço bom. Falou, Gustavo. Tudo de bom. Então, vamos, vamos. Não depende, tu vai fazer, vem, 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 vem. Come, vai, vem. Vamos, vem, vem, vem. Vamos, vem, vem, vem. E aí a dupe, vem, 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 vem. Tira-a-la-la-la. Tira-a-la. 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 I still believe in your eyes I just don't care what you've done in your life Oh, baby Well, there's a dance like this, I'm so compacting You can feel it everywhere Well, let your hands in voices Free your mind and others You can feel it in the air Rock and roll that ass Biggest hoes Late night's a booty call Shiny disco ball Like a virgin Touched for the very first time Shiny disco ball Like a virgin When your heart beats Let's love La, 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 la La, 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 la Don't you see, you can't hold the disc You can hold the disc But that one You can have to let it go There, look at the dill Can you go, can you go, can you go? Can you go, can you go, can you go, can you go? There, look at the dill Look at the dill A dill Cargo De carretinha Cara, parece que não é o positivo Cara, parece que não é o positivo O positivo é o japonês Esse é o japonês lá no Tapitininho O negócio do ilho É uma champanhe É uma champanhezona Olha o tamanho da cargona dele Que tá doido Que acelera o homem Que acelera o homem E ali em Catalão deu muito enjoado ainda não? Não, o Catalão tá de boa Catalão tá de boa Catalão tá de boa Catalão, Araguaria ali tá de boa Graças a Deus esse ano aí Temos aqui no São Paulo Temos aqui esses medonhão Que vieram aqui hoje Segurizados aí Como é que é teu nome Periquitão? Meu nome é Caio Caio e o Teu Eduardo Eles vieram aí de bike Vieram Com aquela Magrelona aí Dizem que andaram duas horas Até chegar aqui né? Não, uma hora e meia Uma hora e meia Valeu a pena Cafézinho aqui da manhã Tôando café agora Tôando chá de urubu aí Que nem dizem Temos aí descarregando aí Eu vou mostrar agora Que eu quero mostrar pra vocês Pensa num caminhãozinho Vocês vão ver Que caminhão filé Carregado de melancia Eu vou mostrar pra vocês Um vermelhinho agora aí Tá, um abraço pra tua mulher Como é que é o nome dela? Minha esposa Laura O nome da minha esposa O nome da minha esposa é Rosa Rosa O nome da minha filha é Laura Tem seis meizinhos aí Um abraço pra Laura E pra mulher do Periquitão A esposa também mandou um abraço O velhinho lá também Tá bom Um abraço aí com Deus Cozão aí Dá uma olhada no Nesse beijão aí ó Dá uma analisada não No 3,3 Olha só Olha qual é a mais linda ó É verdade Olha só Dá uma calceirinha Quezão Que carga mais linda de melancia também Olha só a calceirinha Olha só a calceirinha zona Belezeiro Calçados, michelas Rodrona de alumínio Olha o chassi Que lindo O chassi original ó Olha o chassi original Olha qual é a mais linda ó Da cor original Olha o molejão Olha o molejão do bicho Calçado na boda larga Qual é a mais linda o chassi original né Olha o valor no caminhãozão ó Que bichão hein Que bichão hein Que bichão hein Que bichão hein Ai sólido Dá pra dizer aqui Lindo hein Que bichão Ele é azul no Orlando Ó aqui Olha o molejão Olha o turuno do bicho Tá doido top também Top top E aí gosalha top ou não é o vermelhão? Oxe Demais Lindo Tá doido Deus abençoe Tu é da onde que tu é tubarão? Eu sou de Mafra Santa Catarina Ah tá ali de Mafra Aí gosalha tem um tubarãozão ali do lindo e belo Mafra Tá descarregando cebola aí né tubarão Cebola mas eu sou bem fraquinho né Você puxa eu não tô acostumado a isso aí Deu do nível Mas o que importa é que tá se virando hein Como é que é teu nome hein Bruno É o Bruno ali do lindo e belo Mafra Eu aqui ó Aqui pro lado de fora do Ceasa Ó o movimento mesmo assim não voltou nada em si aqui ó gosalha Aqui em São Paulo tudo fechado os restaurantes tudo ainda aqui ó Olha aqui ó Nessa avenida aqui ó É pra ser sempre um movimentão aqui ó Não tem nada Nada vez nada vez nada Tudo parado Tá bom pra andar só aí pra andar pra nós caminhão aí tá bom É verdade é pra andar tá bom mesmo tem bem pouco movimento Só que tem que voltar ao normal né tá bom É É claro Calvário tem algo normal Aí galera da câmera fria geladeira deitada como é que é o nome do tubarão Ju Ju? Da onde que é Ju? Puiabá Puiabá olha aqui aí nos cabelos ó Toda no padrão Ju aí Abraço a todo mundo da geladeira deitada e todo mundo do lado de Belo Puiabá Ó guisado vou mostrar aqui ó Mostrar dois bichão lindos aí pra vocês também agora aí ó Ó tá mais dois bichão bonito pra vocês aí ó Tandu Hehehehe Ó guisado dá uma olhada no alfão aí ó Ó o naipe do alfão aí ó Ó a calciriazona do bichão ó Olha que lindo ó Olha que lindo bichão ali guisado ó Vau ''e6.....'' Nó mas é bonito ó ó' demographic tupou Pichador de melancia ó o negócio chicão é bonito não é catarina e tá doido aí agora vou mostrar pra vocês esse outro aí olha ali que redondinho mais bonito também olha que redondinho olha aí o trono do bicho também ó aí ó aí ó tem que botar a chegada dos dois dos dois lá também dos dois por aí lado um do cê que do gordinho olhada saíram tarde lá também o cê que o gordinho sabe do vm zinho lá ó botaram o vm para chifar gasolina falei cabelo muito bom dia tá bom eu sei focar então tudo começou ontem ali na na vena parte do estado de goiás são gabriel mas precisamente a igaracha ali a missão foi um bom rapidão ali para o tal do caruaru sétima penambucana ali viu botaram botaram 11 e 10 da noite agora aqui ficou que nós estamos ali dentro do caruaru ali por volta das duas horas da manhã o horário vai ser concedido viu cabelo cumprimento da missão aí que eu falei para ti que ia gravar aí tá bom deu tudo certinho abastecemos lá no bom jesus da lapa depois paramos no maracás ali o pessoal tava distribuindo uma marmita ali eu gostei achou ela lá comer mais cedo dela aqui aqui lá fora depois abastecemos no pera de santana e estamos botando aqui ó agora só vai parar lá dentro do cerrado do caruaru viu tá bom o cabelo ontem oito e meia da noite oito e meia da noite nós saímos ali da são gabriel ali bacana tá aí o gordinho aqui ó o gordinho tá da coruja também aí fala aí gordinho tá porinho aqui linda meu patrão bacanizado meu patrão vamos que vamos arrochando aqui viu aquele abraço com deus e com os anjos valeu aí cabelinho bom dia bom dia bom dia a chegada é concedida com sucesso aqui no seasa caruaru viu agora está exatamente aqui com o caro 3 carradinho na portaria agora consegui entrar graças a deus a missão foi concluída cem por cento sucesso e agora encostar no box jogar o fogo no chão novamente o cabelo ademar abraço o O tubarão, entendeu? Chegar lá no cararu, chegar dentro do horário. É isso que eu digo, o caminhão deles é um bar de caminhão, mas não é caminhão. Dependendo do caminhão ajuda também um pouquinho, mas é o motorista, cara. O motorista, tem que... O cara tem que ter vontade, trabalhar, precisar também, não é só... Não pode ter preguiça, tem que ser botar mesmo, né? Olha lá, esforceiro, tarde, São Gabriel, o seco e o gordinho ali de BH com o Borbinho, e botaram para ir para casa, fizeram horário. Tem que ter calma, não é? Fizeram horáriozão, então, que nem eu sempre falo, não é o caminhão. Caminhão não importa, qualquer caminhão, vai embora. Tá na linha de qualquer caminhão, e nem que estoura o pneuzinho, tu vai lá, bota outro. E o importante também é chegar, o banco sai e chega. É verdade. Sai e chega, não adianta, mas um lá também carregado de melancia, lá da terra do Marão. Só o ouro, e daí, bichão, só o filé. Só o ouro. É nóis, como é que é o que é, do amigo? É, gordão. É, gordão, não, tu é, gordão? Vai ligar a seu TT. Aonde que é isso? Interior de São Paulo. Ah, interior de São Paulo, que é gado de melancia, tá aí? Ah, tá lá no cargão, vou lá filmar o cargão. Dá um abraço pro Vinicius aí, que é o Edmertinho aí. Meu irmão meu lá. Vinicius aí, que é Edmertinho aí, tá, tubarãozão. Ele é de interior de São Paulo aí, tá, aqui, do interior de São Paulo. Tá filmando um vermelhinho agora aí também. É, é aí tudo, Marãozão. Beleza, cabelão. Como é que é o cariado, Gordério? Chorão. Chorão, não, tu é chorão? Lá de garça, lá. Ah, lá de garça, galera. Galera da bolinha da água, é do valor. Abraço pro cara do GFM lá. Abraço pra todo mundo aí do GFM aí, tá cruzado? O GFM é churra, rapazé. Cadê os cruzões aí, tá? Tá bom, já aproxima aí, vou dar uma filmada aí no... Valeu. No coisão. Vou dar uma filmada aí no coisinho, também, anja. Olha, esse aqui é o do... Como é que é mesmo, teu cariado mesmo? Chorão. Aqui é o do chorão, ó, GFM. Carregado da bolinha da água. Olha ali o meu carguinho quadradinho aí, ó. Vou mostrar pra vocês o carguinho quadradinho agora também, aqui, ó. Bonito, bichão. Tá nesse aqui também? É, né. Ah, aí, ó, GFM. Olha aí, ó, GFM, ó, bichão. E aí, padrão? É teu pai? É meu pai, né? Ah, eu dou valor. Como é que é o que é, Adam, amigo? Gordinei. Gordinei, eu dou valor. Tô te carregando aí, GFM, ó, da bolinha da água aí, ó. Olha aí, ó, que filé o bichão, o cargão dos homens, ó. Que Deus abençoe tudo vocês, hein, Gordinei. É o filé mesmo. Coração mesmo, hein. Dá melancia aí, Gordinei. Tá lotado de melancia. E aí, solão, hoje, aí no Céus de São Paulo, aí, ó. Vende muito melancia. Que Deus abençoe tudo, ó. Galera aí do interior de São Paulo, aí. Tá bom ali no interior de São Paulo de melancia aqui. Cheio de caminhão, cês viram? Cês viram que carguinho, gredado? Carguinho, quadradinho, bonito. É bonito, caso deixar tudo orelhãozinho, a frentinha do caminhão, né? Tem ele ali, ó, todo carguinho. Tá doido. Vemos aqui, vemos aí na melancia, dá moiada aí na fruta. Tá lotada a fruta. Só lá na batata tá bem parada, Gordinei. Lá na batata tá bem parada. Então, o que eu digo pra vocês, Gordinei. Caminhão não tem ano. Qualquer caminhão vai embora, Gordinei. Tudo se vira. Tudo chega. O importante, qual que é? O bão, quem que é o bão? O que sai e chega. O bão é o que sai e chega. Entendeu? Não tem caminhão, não tem ano, não tem nada. Tudo se vira. O que Deus abençoa, que vim, é bem-vindo e tora o pau. Não esteja medo de botar os peitos. O que quer o caminhãozinho vai lá. Não importa qualquer caminhãozinho, bota os peitos e vai que vocês conseguem. Conseguem. Podem botar uma coisa na cabeça. Hoje, um dia, amanhã, outro. Hoje, um dia, amanhã, outro. Abaixa a cabeça e tora o pau. Tá bom, Gordinei? Com Deus, com os anjei, tudo de bom. E o Mafra tá aí me acompanhando. Como é? Eu ando ou não ando, Mafra? Eu rodei em tudo, cê acha? Não tem o que fazer, né? Eles tão descarregando. É, eu rodei ainda, então. Eu parei. Eu tô de segurança aí. Eu conto tudo as bolas dos caminhões, cê sabe? Eu conto, eu vou aí um por um. Eu vou lá julhar, tudo por um. Aqui, ó, que amarelão bonito também, ó. Olha que amarelinho, ó, lindo. Eu sei que é de São Paulo, meu irmão, amarelão. E descer com o cacete, Cusada. Tá, Cusada? Com Deus, Cusada, hein? Obrigado aos 360 mil inscritos, hein? Deus abençoe todo mundo, hein? Obrigado aos 360 mil inscritos de coração, hein? Tá, Cusada? Com Deus, na Cianinha, tudo de bom. Aqui, o que eu ganhei do Costelinho, ó. O Costelado de Guarapava. A válvula quebrada. Não, o válvulazinho original ganhei dele, ó. Ele botou uma nova. Quebrou a válvula, a válvula quebrada. Só que a minha, quer ver, Cusada? A minha tava, a minha tá estragada lá. Só que eu teimei com o Costela. Buro, ó. Porque isso aqui, ó, é onde que daí trabalho. O meu caminhão tá levantando o truque nas curvas. Daí só tá trabalhando a tração. Daí agora eu vou botar isso aqui lá. Que o Costelado botou uma nova no caminhão dele. Vou ter que vendar ela. É. Cola. Isso aqui depois é a emenda. Ah, que é a original, hein? Só ia agradecer, eu gosto muito do Costelado. Eu gosto do Guarapava, é uma pessoa que sempre ajudou muito nós, hein? É um cara muito bom de coração, ó. Que Deus sempre abençoe esse cara aqui, ó. Quem conhece, sabe? É um cara muito bom de coração. E eu agradeço sempre ele por tudo. A mão lá que você sempre deu pra nós, hein? Só ia agradecer, hein? Tchau. Temos aqui também, lá do Santa Rosa. Rio Grande do Sul, lá. Lá do Santa Rosa. Como é que é teu QRA? Charlão. Carlão. 103 do Gen aí. E um abraço pra todo mundo lá do lindo e bela Santa Rosa, gurizada. É isso aí, é nóis aí, ó. Também tem o cabelo aí, ó. Falou o resultado. Um abraço pro Jeff lá, pro cabelo, lá também, lá do Santa Rosa, lá do Robert, do Obacuque, lá todo mundo. Todo mundo lá. Falou o resultado. Valeu, um abraço, ó. Tudo de bom. Tudo de bom.